E como eu lhes disse, no sistema das ordenações, era a carta de anedade ou casamento, signos dos custos do reino. E, portanto, a partir de 77, a comunhão parcial passou a ser um regime legal ou subjetivo. Alguém já pensou em criar regime outro, legal ou subjetivo, e não a comunhão parcial? Sim. Quando houve um projeto no código grave, a comissão decidiu, discutiu, que o regime seria, o super-team, a participação de novos atuais. E ia ser uma tragédia de muita gente, assim, 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 tanto que agora, na comissão da visora, nós abordamos esse regime. Quer dizer, nós, o nosso projeto, temos que ser funcionado, nós abordamos isso com o regime. Agora, se o regime é de comunhão parcial de leis, por que o homem não escolhe, por o homem não escolheu, por o homem não escolheu. E por outro, isso serve tanto para o casamento, quanto para o homem sabe. Nós podemos tanto nos unir estavelmente por um regime que não dá comunhão parcial, como nos casar por um regime que não dá comunhão parcial. Qual é a diferença nessa escolha que estamos tratando de um momento pré-proficial? A gente ainda não casou, estamos pensando em qual é o nosso regime, e alguém disse, parece que tem sido muito comum amigos, conhecidos de arquivos, me consultarem sobre qual é o melhor regime que fez. Então, eu fui até um depósito para ter um amigo, e se tiver um amigo sem esquema, discutir os regimes, a gente discutir o casamento. Qual é a diferença? Para alguém casar por um regime que não dá comunhão parcial, temos o barco da instituição. Um pacto anticorrupcial, e um pacto anticorrupcial tem requisito expresso na idade. Só pode ocorrer por escritura pública. Então, o nome não é disso, pacto anticorrupcial é formal e soleio, só por escritura pública. Se alguém, as pessoas acham que chega no reino civil ou no casamento, e falam assim, ó, eu quero outro regime, o reino toma notas e ele escolheu aquele regime. Então, você precisaria ter notas fazendo pacto, tudo bem? Quem não quer comunhão parcial tem que fazer uma coisa antes, que é um pacto no tabelado de notas. Então, o pacto anticorrupcial é formal e soleio. E daí, eu escolho outro regime que não podemos fazer. Só que se eu for ver instavelmente, a lei é mais válida. Eu posso fazer um contrato escrito no sério educatório, estudante particular, escolhendo outro regime. Portanto, a lei trata com mais rigor formal do casamento do que é o não estável. Não é o não estável. Só não pode ser contrato verbal, tá? Porque a gente fala que é tudo o seguinte. Mas você pode descrever um advogado, pode escrever, nós queremos a comunhão universal, pois assim não, basta, sem formalidades. O casamento não, sendo cartório de uma tabelada de notas, para ter um pacto antinupcial. Agora, repare, o artigo 1639, que inaugura a parte patrimonial do código, ele vai dizer que ele ensinou aos bens, escolherem quanto aos rexinhos e bens, o que lhes aproveram. O estágio atual de evolução, eu posso dizer que os senhores não disseram o peixe do casamento, são também os companheiros que terão como um estado de cultura. Isso está muito parado. Então, eles podem escolher o que lhes aproveram. O que lhes aproveram no casamento ao ponto de um estado, com a diferença, e no casamento é par, formal. Então, o meu estado basta com o transcrito, pode ser assim. Um dia, uma aluna da minha nação, a primeira pergunta que eu dei aqui, eu era monitor da Tereza, veio me procurar e falou assim, o professor Simão, ela estava a casar em meu estado com companheiro há alguns anos, resolveu ter filhos e falava, nós queremos casar. Nós queremos saber qual é o regime melhor. Eu falei, melhor é o que vocês mais gostam, tem alguma dúvida? não é? Nós queremos a comunhão universal. Isso quer dizer, aderir ao regime, certo? Que está pronto, pelo Código. Isso é o direito, aderir ao regime. Não, eu quero separação total, para evitar confusão patrimonial. Eu vou aderir ao regime. Mas o mais interessante do artigo 1638, que é o primeiro que trata, ou é o 1639 capítulo, 1639 capítulo, que trata, que trata dessa liberdade, dessa autonomia, é o que a gente faz entender como empolgado. Porque aderir ao regime, é o que está no Código, certo? Agora, criar um regime misto é a marca de criatividade do empolgado que a gente cliente. O que significa se vai no regime misto? Ou em brilho? Significa dizer, por exemplo, como eu disse para essa minha aluna, que se ela tem isso comunhão universal, ou sobre ele, nessa aula, e na próxima, significa cada um de vocês. Mas a comunhão universal tem uma coisa que é, hoje, chocante, na realidade do céu. Se meu pai morre, a herança que recebeu meu pai é mercadina da mulher do meu marido. Chama-se comunhão dos bens adquiridos gratuitamente. E eu disse para ela, por que você quer comunhão universal, não para ela? Só porque, Simão, como eu estou junto com o Rodrigo Almeida dos Santos, nós estamos comprando bens, eu quero que todo aquele passado seja por dois. Então, tá bom, comunhão universal. Mas, no detalhe, você quer que a herança do seu pai, quando vier para você essa realidade dele, ela parou, pensou, e falou, ah, isso eu acho demais. Então, isso é uma comunhão universal, excetuando comunicação de herança. Isso gera vigilismo, porque não é preta-proteiro, o próprio da lei. Vocês mudam uma qualidade do casamento, pacto, católico, etc. Para o meu estado, basta comprar esse vídeo. Anos depois, aliás, o Anjo estava comigo na sala de São Paulo, Anos depois, eu encontrei o Rodrigo e a Magoela. Ela disse o pai de São Paulo e as duas crianças lindas. Eu já não estava muito bem nos anos 90, na casa deles. É quase que a gente compara. E daí, eu falei, Magoela, afinal, você mantém um casado por comunhão universal com a ressalva de herança, ou a comunhão universal aderindo ao código? Não, nós aderimos ao código. Porque nós aderimos que o casamento será tão certo que a ressalva de herança é de percomunicação. Isso é um pacto que aderir ao regime. Agora, esses pactos híbridos ou mistos, que são, repito, a grande fonte de atividade democrática, eles podem ser muito interessados. Por exemplo, os senhores podem ter um pacto artificial que diga que os bens todos se comunicam, a exceção de X ou Y, porque X não é Y, porque aquele bem eu tenho que ver na minha família, ou aquele bem eu tenho mais afeto, aquele bem eu não quero. Ou seja, eles podem instruir e instruir coisas conforme vocês desejem. É muito comum hoje em dia, quando o marido aparece ao empresário, eles até adotam a comunhão parcial, mas eles dizem que as cotas das sociedades não se comunicam, cada um fica com a sua, para evitar exatamente problemas no futuro de partida de sociedade. Então, essa criatividade, o Céu é um limite, respeitadas as normas de ordem pública. Ou seja, o Céu é um limite, mas tem que haver limites dentro do Céu. É um exemplo simples dos senhores, que eu comentava hoje na aula que eu dei de meio na Escola de Magistratura. Uma vez um rapaz, em um curso de pós-graduação em Escola Particular, disse as coisas, eu disse, não, eu tinha que ir na Escola de Magistratura, eu tinha que ir na Escola de Magistratura, eu também não quis fazer, quer dizer, um dos ciúmes da minha ideia, que era tão boa, que era revolucionar o direito de família. Eu falei, bom, deixa eu ouvi-la, porque esse saberia, ele já começou a chorar o direito, o nome preparado, com a boca, a sociedade era velha, não é possível. Eu escrevi um dos meus clientes no Pacto Antipodicial, que dizia assim, os bens dele são só dele, os dela são os dois. Ou seja, era um regime de separação do marido e de comunhão para a esposa. Onde é que está dízimo que não pode? Existe o princípio de homicidade do regime, o regime é o único dos dois. Isso é uma coisa óbvia, feminilha, a igualdade funcional dos cônjuges do 226º do casamento. Então, não pode haver um regime de sindicato, tá? Para mim, vale a comunhão, para você, vale a separação, deve ser um regime de ódio. As dívidas são suas, os bens são meus, e você se puxa, é a cláusula de unida. Então, não pode ter sindicato do regime de bens, tá? O código, para certos atos da presidência, exige a concordância do outro, exige. Chamada outorga conjugal, outorga conjugal, artigo 647. Ele exige, ele diz, para esses atos, só vale se os dois, um faz e o outro concorda. Outorga é uma doença, a mesma palavra. A gente chamava, digamos, de outorga, uxoria, porque o uxor do latim é esposa. Aliás, o professor Bellotti contou, e eu nunca cheguei isso no custo da ordem do ânimo, mas eu não lembro do livro de tal, que uxor, na etimologia original, era banha no torno, que os romanos punham na porta, e eles tinham que entrar com a mulher no colo, lento, para eles chutavam a porta, não podiam travar. Eles tinham uma banha, que se travassem a porta era um casamento, que os romanos são mais pesados, né? Desde o julho, nos ídolos mágicos. Então, que uxor, na etimologia original, não era banha no corpo, mas, enfim, uxor é esposa. Se vocês forem dos museus, Picardus III, o rei, depois, sei lá, perso, ex anglólico, uxor é a mulher do rei Picardus III. Então, vocês não usem mais o termo outorga uxor, eu usei a outorga conjugal, que vai entre o marido e a mulher, ou o marido do marido, uxor é a esposa. Mas, uma vez, eu vi alguns anos no concurso que ele falou assim, porque o marido não deu a outorga uxor, o marido não deu a outorga uxor e o marido não deu a outorga uxor e o marido não deu a outorga uxor e não deu a outorga marital. Então, certos atos da vida civil, eu só posso praticar validamente o outro da outorga, a se não quer todo o pacto que nós dispensamos a outorga. Nudo, é norma de ordem pública, vocês não podem dispensar, a lei exigiu. Olha só para falar na outorga, a única outorga que não é norma de ordem pública, é no regime 1K, exceção da regra. Na participação final dos atestas, que o próprio código admite, se eu escolher esse regime, eu posso vender o bem imóvel, independentemente do outro concordado. É uma exceção que, portanto, não transforma em exceção em regra. Há uma exceção de outorga dispensável por pacto constitucional, que é na participação final dos aconhestes. Que o código admite que a gente combine antes do casamento, e se eu ou ela, como primeiro imóvel, o outro não precisa assinar. Ou seja, nesse caso, o próprio código diz que é norma de ordem pública. Que os conjuntos podem afastar-lhes de casar daquela outorga. Mas os outros casos não, tá? Vou dar um exemplo clássico. O código exige outorga conjugal para validade da fiança. Não adianta combinar, no nosso casamento eu posso afiançar sua outorga. Pode combinar, não vale nada, que é norma de ordem pública. Tá claro isso? O código indício que precisa de outorga para, por exemplo, ligação de indivíduos reais. Depois que eu vou mostrar o artigo, a gente vai te combinar. Querida, você pode estar indo em qualquer casa sem a minha doença. Não pode, porque isso é norma de ordem pública. Depois eu vou mostrar as hipóteses de outorga necessárias. Agora eu estou dando alguns briefs do que não pode no pacto. E só um ponto de palavra, nunca pode no pacto. Nunca, até primeiro e fevereiro de 2024. Então, uma coisa sempre histórica, que tem que ser dita, que era assim até agora, até semana passada, primeiro e fevereiro de 2024. Afastar a separação obrigatória do bem. Se é obrigatório, é obrigatório. O Supremo refletiu essa ordem, nós vamos discutir agora. Mas assim, basicamente, quais são as implicações do pacto? Se indir regime, não rola. Se indir. Você está com esse regime. Dois, não rola a ideia de afastar a outorga conjugal, outra lei exige, se ela exige a norma de ordem pública. E três, historicamente, não se podia afastar a separação obrigatória. Se o nome é obrigatória, ela é obrigatória. Nós vamos ver o que aconteceu agora. Pode falar, doutor. Se o nome é a demoração dos legislativos, essa necessidade que ocorre cai, ou não é? Não sei saber, o Salomão foi aqui para fazer a redação das normas de transição, para acompanharem o projeto. Eu e obrigações tenho sorte que eu só tenho, na verdade, uma alteração de lei especial de direitos públicos, por causa do sobrenome, né? Do sobrenome. Não, mas isso dá a ver. E eu falei para o Pablo que a melhor forma de fazer a participação dos aquestos, na transição, é fazer o que fizeram com o regime total. Se o senhor olhar o regime total, ele existia no Código 16 e não existe no Código 2002. E como é que funciona isso, doutor, quando você tira o regime? Você escreve. Para o regime que sumiu, prevalece as regras do Código antigo revogado. É a chamada ultratividade. Porque como existem pessoas casadas na transição de São Paulo dos Atletos hoje, eu não posso torná-los sem regime. E nem dizer, o regime sumiu, agora o senhor tem outro regime. Não, não. O regime dele está preservado, com as regras do Código anterior. Todas as regras. Inclusive essa que eu estou lhe dizendo. E daí o Pablo, o leitor, 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 o leitor. O leitor, o leitor, o leitor, o leitor. As regras total permanecem no Código anterior. Ou as do Código anterior, antes da reforma. Para poder preservar as regras da transição dos novos abertos. Chama-se ultratividade. Eu pego uma lei revogada e digo, ela vale para quem já casou. Mesmo revogada. Agora, o que eu proíbo? Eu não proíbo nada. Eu só digo que o regime não existe. Se alguém gostar tanto desse regime e quiser criar aqui um regime de exceção, por pacto eu posso. Eu não estou proibido de preservar os novos abertos. Mas não está mais na lei. Qual é o problema só desse regime? Bem rapidinho. Eu já não expliquei esse regime daqui a pouco, mas bem rapidinho. É um regime que não pegou. Não pegou porque é muito, muito, muito mal descrito. E os juízes acabam pintando para ele a comunicação. Eu tenho um caso no escritório. Acho que isso é sério. E depois o próprio leitor falou para mim, se você está divulgando aquele caso do tal. Eu falei, estou. Acho que só você no Brasil está divulgando a decisão de preservar os novos abertos. Acho que só eu. Porque ninguém casa com esse regime. Mas de qualquer maneira, doutor, o regime não fica proibido. Só fica suprimido da lei. Se o senhor quiser casar, pode escolher seu cônjuge, seu nupente e reproduza o regime do pacto. Eu não faria isso. Porque o regime é muito complicado. Mas o senhor pode. Bom, dizia então, que a terceira limitação histórica era, em ocorrendo as causas de separação obrigatória, eu não podia escolher outro regime, porque eu tinha uma separação obrigatória. Imposta. Determinada. O código diz no 641. O 641 já estava assim, ele estava na beira do abismo. O Supremo chutou uma perna. E a reforma do código chuta a segunda. Então ele vai explicar hoje. O regime diz assim, no 641. É obrigatório o regime da separação de bens. Inciso primeiro. Pros que infringirem as causas suspensivas do casamento. Então, lá no artigo 1523. Inciso segundo. Para os maiores de 70 anos. 70. No código 16 era. A idade era. 50 para mulheres e 60 para homens. Havia uma diferença. No código 2002, 60 dos dois. E a lei de 2012. Checa aí. É 2012? Aumentou para 70. Faz assim. No código original da autonomia da senhora, 60 anos para homens e mulheres e foi para 70. E o inciso terceiro. Diz que o regime é de separação obrigatória. Estou falando do 641. Quando o casamento for autorizado pelo juiz. Vou trazer isso. O menor tem 16 anos. Que é se casar. Pode? Pode. Só que precisamos mais, certo? O pai, a mãe diz que não autoriza antes. Ele pode ter o juiz autorizado? Pode. O juiz pode suprir a autorização dos pais? Pode. Só que daí o regime é de separação obrigatória. O que o juiz suprir no juiz? Ele se secaça e não escolhe o regime. Para separação obrigatória. Depois de fazer várias votos para separação obrigatória. Eu adoro isso aqui. 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 Muito bem. Dito isto, se o regime é de separação obrigatória para os que infringem as causas suspensivas do casamento do 1523. Se a separação obrigatória para os que o juiz autoriza o casamento, o que ocorreu agora, dia 1º de fevereiro de 2024, por decisão do Supremo de Nova Iorque, os votos foram publicados na semana passada. Você recebeu a lei? Eu te mandei? Aquele cruzarinho que cita? Não? Eu vou mandar põe no mundo ao presidente. Tá pronto? Os votos foram todos já publicados, tá? E a condição é por diferentos de partos. O Supremo tinha que debater se essa norma do casamento... Ó, eu falei de três decísimos, tá? Eu vou me concentrando em decísimos dois. Casamento e septogenário. É só isso que eu vou funcionar, não. Não é menor esse caso de autossíquia judicial, nem causa suspensiva. Só pense em casamento e septogenário. O Supremo tinha que decidir se a norma do artigo 1500 e 1742 era ou não era constitucional. Qual que é o debate de Fulpa? Ó, Sônia e Sônia. Onde isso ganhou força? Você se lembrou que há uns 10 anos, a aposentadoria compulsória pública era os 70 e a presidente Dilma aumentou para 75 de um elemento constitucional combinado entre pagamento, executivo, judiciário. Isso já era um problema. Serviço. Alguma serviço no dia a dia. Não é jurídico, técnico. É assim. O cara, ou a cara, você tem que dizer, o plano é ministro supremo, certo? Até o 74. 11 meses, 22 dias. Só que se vai se casar, é separação administratória. Ele decide os rumos do Brasil em termos de decisão judicial, só que não pode ser o próprio regime 2. Isso já era um problema sério. Sério. Porque quando é? Ó, quando todo mundo se apresentava aos 70? E o regime era de 70? Tá bom, o senhor vai dizer. O senhor vai dizer, não, o senhor vai dizer, não, o senhor está sendo desonesto, porque a professora Peremice Dias, nos anos 1850, no tempo do Império já defendido, o Regimento Constitucional? Tá bom, o senhor tem razão. A professora Peremice e o Intertefone Dias já desistiam do Regimento Constitucional? Porque as pessoas de idade não podem sofrer um preconceito chamado etarismo? As pessoas de idade têm direito de escolher o próprio regime? É verdade. Tinha saído. O senhor tem toda razão. Mas era um alívio e um garrão. Eu conheço dois julgados que declararam de constitucional regime naquela época, que eram importantes dessa questão da filosofia do governo. Uma é da própria Peremice. E outra é de um que terminou ministro, mas era desembargadora aqui do TJ, pelo uso também de sistema constitucional. Mas a maioria dos casos, doutores e doutoras, o Tribunal aceitava como constitucional a impulsão de separação obrigatória dos maiores de 70 anos. Não havia um grande problema na jurisprudência. Ficadela louquinha. Então, me fiz claro até aqui. Agora, a partir do momento em que a pessoa com 70 anos se casa com separação obrigatória, mas continua precisando do Supremo, alguma coisa não deu certo. Não, fica um diabo suspeitável entre o código da sociedade. Eu vou sair da faculdade muito antes de ter sido. Porque eu não sou aquele que vai pagar os meus colegas, não. Eu vou bem antes para casa. Presta a luz que ele não está em casa bem mais cedo. Eu vou bem antes para casa. Mas se eu quisesse ficar aqui, eu ficava garrado, como muitos, tremendo até ser 34, 11 meses e 29 dias. Então, apurrinhando o saco dos senhores e senhores. Eu não saio. Dá para me casar, a separação é obrigatória. Então, eu posso evitar os senhores à vontade, só eu posso escolher o meu próprio regime. E vim aqui aplicando pródios e errando os senhores até 74, 11 meses e 29 dias. Mas não posso escolher o regime. Ah, não, isso não dá certo. Então, a gente dá certo. Socialmente se sustenta. Você não consegue explicar uma coisa perto de outra. É impossível dizer. O senhor só é idiota ao lado do casamento. No resto, o senhor pode tudo. Até julgar muitos outros. Até nem por Presidente da República, certo? Até Presidente de Kittman. Talvez o Supremo, Presidente de Kittman. Como agora o senhor Presidente Dilma. Então, repara. Socialmente fica não sustentável. Sempre que ele está dando o seu casamento. Então, o que aconteceu? A ministra, a minha ministra, com a sua minha ministra Brejeira, da qual eu sou fã. Ela vai falar assim. Ah, vamos ter conhecido que isso é impossional, ó. É impossional. Deixa os velhinhos casarem por dentro que eles quiserem. E ela só com a sua minha ministra Brejeira, falando com os coleguinhas. Vamos lá, vamos lá, os coleguinhas. Vamos, vamos, vamos. Só que como tinha gruão, no meio do caminho havia uma pedra. Havia uma perda no meio do caminho. E a presidência virou. O Bolsonaro e o meu ministro disseram que são conservadores. E daí os conservadores disseram que nós não queremos. Só que no meio do caminho tinha uma outra perda. que era o ministro da Câmara de Lúcia do Comprado. Que era o ministro Eduardo do Presidente. E que disse, eu não aceito o fim da separação criatória. Só me pode falar. E o maior opositor não foi, como vocês podem pensar, o ministro Nunes, nomeado por Bolsonaro. O Mendonça, nomeado por Bolsonaro. Sabe quem foi o ministro que segurou o tema e não deixou o Supremo declarar de uma soberanagem? O ministro Dias Toffoli. E por quê? Porque ele tem uma crença jurídica que o regime não é constitucional. Aquilo aqui tem uma. É uma opinião jurídica dele. E o regime é constitucional. Ele é um regime democrático. Todos têm opiniões jurídicas e discutem. Então, o Toffoli disse. É um impacto. O regime é constitucional. E a carne, o regime é inconstitucional. O regime é constitucional. Ele não conseguiu chegar no acordo. Até que sentou na cadeira, ele, que é almighty Luiz Roberto Alves, e chamou os colegas e falou. Então, o regime vai ser constitucional e inconstitucional no mundo. Aí ele falou, poxa vida, que coisa interessante. Como é que a gente vai conseguir, assim, essa operação quase mágica? Dizem que uma coisa é constitucionalmente constitucional. Não, nós vamos ocupar. E daí ele saiu com aquela... Vocês lembram? Não sei como é que vocês lembram. Tinha um desenho no Léo da Montanha que fala. Sair daquela esquerda, sair correndo. Então ele fez o seguinte. Ele declarou que o regime de separação obrigatória é constitucional, porque senão ele tem que ter sumido do sistema. Mas não é obrigatória facultativa. Reparem, se ele dissesse que é inconstitucional, o regime tinha que sumir do sistema e ninguém poderia estar causado por ele, mas teria que sumir. não foi o que fez a lição dos valores. Ele disse que o regime é constitucional. Até o Toffoli falou assim. Mas não temos o que dizer, então, no começo da área do professor Geral, que é constitucional. Não, 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 não precisa dizer nada. Não, não, não precisa dizer isso nada. Ele vai dizer assim, ó. Pode, quem quer, quem não quer, se limita o regime. Então, como é que foi a solução do Supremo? Para o ódio dos partidos, imitado do transato, falando isso aqui, vai ser por unanimidade. É assim, não, você não sabe nada. Vai ser unanimidade. E eu assistindo aquilo, voto a voto. E daí foi por unanimidade. Qual foi a solução? Uma interpretação conforme. Eu disse hoje de novembro, que quando eu era mais bom, eu vinha aqui e falava, ah, o Supremo está superado, porque eu achei a lição linda. Resolveu todos os atos. Eu não conseguia ficar aqui no mundo como professor, porque eu achava errado. Mas foi tão bom o resultado, que eu não sou fã da decisão. Eu não entendo nada, não. É assim, a senhora casou dia 31 de janeiro, 70 anos. Você fala, sempre na porta. A senhora não disse que o cartório não libera. É, o cartório está aqui no Código. E a senhora assistiu a televisão. Terê? Terê justiça. Acabou o meu regime. Acabou o meu regime, era obrigatório até onde, doutor? Aqui, quando você não me casar, quis casar no dia 31 de janeiro, se casasse duas infiberezas, eu não valia o meu regime. Bom, mas eu já casei. Então, o que o Supremo disse? Vocês acompanham a sessão? Ela é demais. O regime continua valendo para todos que porém casaram. quem não quiser mais o regime, troca. O que significa isso? O regime é constitucional, mas facultativo. Aquele termo separação obrigatória, o Brasil tem uma separação obrigatória facultativa. é uma coisa interessante, o nome do júris. Ela é obrigatória até que eu não marquei ainda. Mas, se eu não falar nada, doutora, ela continua sem separação obrigatória. Então, deixar claro, não é um arco que a lei mudou o regime. A lei me deu a interpretação do Supremo, eu me deu o direito de não querer o regime obrigatório. Estou bem claro nisso. Um direito. Não é um dever. Então, me ligou um senhor, de mais de setenta anos, que pretendia se casar. Professor, é verdade que agora eu não posso mais me casar por separação obrigatória? Mas, se eu não a quiser, eu faço um pacto antirrupcial para casamento, disponível para outro regime. Qualquer regime, qualquer, até com o meio universal. Vou dar um exemplo simples. Simples. Muito contra a prática. Idosos que tiveram um estado muito longeva, então há cinquenta anos juntos. Chega uma hora que ela diz assim para mim. Isso é muito comum. Que linda. Você gosta de mim? Eu estou há cinquenta anos. Claro que eu gosto. Tenho meus filhos e meus filhos. Casa comigo. Ele fala, casar? Eu já sou um casado trabalhando. Nossa senhora não está, viu? Eu quero casamento. E o meu funcionário vai por aí. Ele fala, claro. Claro. Esse casal, hoje, faz um pacto antirrupcial e adota a comunhão universal. Antes da ministra, eu disse que o meu casal fosse uma relação obrigatória. Como todos os problemas que isso gerariam. Então, disse o ministro Barroso. E o Supremo, o segundo. Quem quiser outro regime, basta fazer um pacto, se for casamento, ou uma escritura pública, se for reunião-estável. E afasta. E daí, o que vocês quiserem nesse contrato. Comunhão universal, comunhão parcial. O regime é obrigatório, desde que eu não queira torná-la facultativa. Eu não aguento isso. Só que a pergunta que vocês vão me fazer é outra. Mas, Simão, e a doutora, foi aplicada no Pão de Janeiro, com separação obrigatória, porque o Supremo não tinha aberto o ano judicial ainda. Ela vai, e o próprio Supremo disse, troca de dirigir. Judicialmente, a senhora vai trocar de dirigir. Judicialmente, você vai me dizer, não quero mais a separação obrigatória. o motivo, porque o tempo que eu casei, eu vou me saco dela, mas eu já sei que eu não preciso mais dela. Não é mais imposta. Só que confia. Só um voto no barulho, e acabou. O juiz tem que definir. Porque ela não tinha essa opção, até dia 1º de fevereiro, de 20 de parque. Está bem claro, o Supremo disse. Só que a senhora vai dividir para o juiz. porque nós vamos ver daqui a pouco, daqui a 5 minutos, que a alteração dos princípios de bens no Brasil é judicial. A alteração. Vai para quem casou a 10, a 20, a 30, vai para quem casou o pinto do império, tudo. O regime hoje é obrigatório e facultativo. Eu brinco sempre. É sempre que somos tão criativas, que às vezes é difícil ficar com esse jeito. O Brasil tem um regime de cifração obrigatória, perónimo útil. É obrigatório até que eu tenha torná-la facultativa. Mas não digam que o regime constitucional, se disseram nisso. Todo dia tem gente que cá foi para esse regime. Então estaria com o regime constitucional. O Supremo não disse. Aliás, a razão tinha o topo. Se fosse para esse final todas as palavras, é constitucional. Porque se fosse constitucional, não podia estar com o sistema. Está bem claro. O Supremo não fez isso. Então, no fundo, senhores, nós temos dois regimes supletivos no Brasil. O supletivo da comunhão parcial, até os 130 anos, e o supletivo da separação obrigatória depois de ter. como tem que ter sido a separação obrigatória depois de ter. Eu posso não querer. Mas se eu não falar nada, ele é o meu regime. São dois regimes. Na verdade, mínimo é o casamento que eu estou a 16 anos. Mas não precisa de 18 que eu posso me casar. Dos 18 aos 70, se eu não falo nada, comunhão parcial. Do 70 para frente, separação obrigatória. Eu tenho dois regimes supletivos. Dois. Agora, a comunhão, a separação obrigatória, eu passei a denominá-la de separação legal, porque vem da lei, facultativa. Porque obrigatória é mais que eu posso passá-la. Eu tenho esse novo nome para o regime. Separação legal, porque vem da lei, facultativa, por isso que eu posso passar. Então, se eu for me perguntar, numa prova de um curso, qual é o regime supletivo do Brasil? Se eu não falar nada, qual é o que eu conheço? Tem que falar com o executador. De repente, até os 70, é a comunhão parcial, depois a separação obrigatória. Está bem claro isso para os senhores? Dito isso tudo, e feitos todos esses prolegômenos, sobre o Pacto Anticondicial, e sobre as limitações do pacto, que eram três, mas sobrou essa última, que já tem mais limitação, eu preciso contar para os senhores uma outra história agora, que há muito antes santo regime de bens que eu já escolhi. Até agora, eu estava trabalhando com os senhores, aliás, só de similaridade. O Pacto Anticondicial, eu disse que eu faço um trabalhador de notas, é só lei informal, certo? Só um último detalhe sobre o pacto, que eu tinha esquecido. Existem duas questões sobre o pacto, antes de eu usar de assunto, para não cortar as duas questões sobre o pacto, que são muito interessantes. A primeira é a seguinte, a primeira é a seguinte, quando eu faço o pacto, o pacto vai precisar de mais uma, mais um detalhe, para valer perante terceiros. O pacto é feito no Campeonato de Locas, na Escritura Pública. para valer perante terceiros, a lei exige o seu registro. Ou seja, há mais uma, chamaria mais uma burocracia, que é o registro do Pacto Anticondicial, no registro de imóveis, do domicílio dos poderes. Por que a lei exige, doutor, que o pacto, feito entre mim e Maria, ou entre mim e João, não importa o sexo, seja registrado? Para que, no registro, haja a construção de cientes e de terceiros. Então, o pacto vale sem registro, entre João e Maria, ou João e José, ou a Maria e a Antônia. Mas, para terceiros, não estou registrado no registro de imóveis. Porque no registro de imóveis, no livro E, eu vou dar cienícia para terceiros. Tudo bem? Então, não se esqueçam. Não basta ter pacto. Para atingir terceiros, esse pacto tem que ser registrado. Agora, jurisprudência atual, uma pergunta desgraçada. Querido, vamos nos casar? Vamos. Querida, vamos nos casar? Vamos. Qual regime você quer? Ah, eu quero separação total. Então, o que é? A gente vai fazendo o problema, faz um pacto, é institucional. D, separação total imenso, bem? O que a gente faria com esse pacto? Embaixo do braço. Vai no registro, para habitar o casamento, posta o pacto, e nosso casamento vai ser por separação britatória. Porque nós escolhemos o dirigido. O que acontece na prática? Eu pego o pacto e falo para ela. Você quer casar agora? Não. Eu não vou esperar um pouco. Eu pego o pacto e jogo em uma gaveta. Jogo em uma gaveta. E não me caso com ela. Nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui a cinco anos, nem daqui a dez anos. E nós somos um pacto e uma gaveta. O que nós vivemos então? Estamos formando juntos, nos relacionando com família, e no meu estado. Porque casamento concorreu. Casamento concorreu. e temos aquele papel na gaveta, que dizia que o regime é de separação obrigatória. Agora reparem qual é o debate da jurisprudência, que eu tive hoje na escola da magistratura. O pacto antinupcial, o nome diz antepré, nupcias. Quando ele produz efeitos? Claro, a parte do casamento. Pessoas solteiras não têm regime de vez. Certo? Namorados não têm regime de vez. Então aquele pacto produzirá efeitos no dia em que o casamento ocorrer. Então o casamento não ocorreu. Só que as pessoas viviam no meu estado. E qual é o debate que vocês imaginam? Se o pacto antinupcial vale como contrato de meu estado. Porque se o casamento não ocorreu, o pacto, em tese, não produziu efeitos. Que é pacto antepré nupcial. Se nupcias não há, não há efeitos do pacto. Isso me parece óbvio. E daí as pessoas, depois de 10 anos morando juntas, brigam. Os conviventes, os companheiros, que vão terminar a mensagem, sobre o seu aniversário. E daí ele fala, ok, vamos partilhar os brilhos. Porque se nós não fizermos acordo nenhum, vale a comunhão parcial, 1725. E daí ele ou ela diz assim, o que é isso que nós não fizemos acordo nenhum? Nós fizemos um acordo. Separação total de 10. Mas que acordo é esse? Ah, teve um casamento. Mas que casamento? Casamento não teve. Ah, mas é como se fosse. É a velha reta jurídica do como se fosse. E daí, qual é a dúvida da doutrina da jurisprudência? Se o pacto antinuncial de um casamento que não ocorreu, pode ser afloreitado com um contrato analisado. Entenderam a dúvida? Para quê? O que a senhora acha? Eu acho que sim. Ainda mais que a senhora está que bem piora, né? É. Mas bem piora, tecnicamente, é o mesmo, né? É o grupo. É o grupo, né? A senhora está fazendo informação falsa sobre o grupo. Mas tudo bem, tudo bem piora. É porque a senhora tem razão. A senhora tem razão. A senhora tem razão. A existência para evitar eficácia, mas antes teria eficácia. É um ato de juízo perfeito. Sim. Então a senhora acha que vale como contrato ou como vale? Eu acho que vale. Porque se a União do Estado traz 40 regimes de emprego, caso seja um contrato líquido. Então, é como se tivessem feito um contrato de juízo em um regime da... Se parece a total de medos, por exemplo. Ou por isso é com o meu universal também. Queria ser para mais. Não vai ser realmente para mim, né? E o senhor? O que o senhor acha? Vai para terceiros não. Não. Para terceiros não, porque não houve registros. Todo mundo acha que vale? O combinado que o casamento vale para o União do Estado, fim do sofá? Ou seja, todo mundo acha que o pacto judicial do casamento, que não ocorreu, vira com a matéria de contrato de União do Estado? O problema dessa vez, da senhora e do senhor, a palavra é difícil. Porque existe um elemento bonitinho para o pacto pré-casamento, que não ocorreu. E não ocorreu por vontade das partes, porque elas não quisessem se casar. Então, como é que eu presumo que a mesma vontade do pacto para o casamento que não ocorreu vai ser usada no União do Estado? Ah, porque as partes são as mesmas? Para o mundo não se casando. E, se você lê a lei, e perguntasse para um advogado que só lê uma vez a lei, o meu pacto antitupcial sem casamento vale? Vale o seu juízo? Alguma coisa? A resposta vale. Mas, pelos efeitos, não é uma questão que o senhor não casou. Está tudo bem. Está tudo bem. O pacto é um dos efeitos. Então, vocês estão compreendendo um pacto antitupcial de casamento que não ocorreu e que não produziu efeitos em contradição do Estado que produziu efeitos. Isso, para mim, é um erro jurídico razoávelmente grave. Mas nós falamos. Há no TJ muitos que erram em vocês. Vem tranquilos. Vocês não estão errando sozinhos. E há outros que dizem não. O que nós combinamos, para antes, notório para os efeitos, que o casamento não ocorreu. Tecnicamente, eu penso, e aqui a piada da menina do TJ era, o termo é muito difícil e muito político. E aqui, eu nem cheio de leitura de estímulo. Temo é muito difícil. Mas, eu tento dizer aos senhores e senhoras que, no fundo, quando vocês, no primeiro ano, estudarem a chamada conversão substancial do negócio jurídico do mundo, do artigo 170, do apóstolo 170, do maior autor, professor de Almero da escola, para que haja uma conversão substancial, eu tenho que achar, aquilo não é cada oportunidade, tá? É só que eu não desde casa. Entre o novo e o novo, o elemento é bonitinho das partes. Tem que estar lá à vontade. Senão vai sentir que converteu uma coisa ou outra, se a vontade não for clara. E é aí que eu não sei se, para mim, é tão claro que todo mundo que não casa quer ter aquilo para onde está. Porque também o problema é de ser um partido judicial, como agora eu não entendi, tá? Nesse debate. Se o casamento não ocorrer, o presenciamento não serve como contrato judicial. Para evitar essa briga de inscrição, como quer dizer mais? Se não ocorrer, serve como contrato. É que eu acho que o juiz presumir que um casamento que não ocorreu, para não saber o que ocorreu, para usar regras do casamento que não ocorreu, eu não sei se isso é tão claro com as partes. Eu brinco sempre que aqui nós estamos formalizando o que as pessoas querem, certo? Então, eu não sei se você perguntasse assim socialmente, doutor. Você casou? Bom, fez parte? Eu fiz. Você queria o mesmo poder? Eu estava com esse papel atrás? Eu não sei se é um símbolo que o judiciário faz. Ah, queria a mesma coisa. Levar a mesma regra. Mas eu diria que pode indivídua, tá? Pode indivídua. Tem gente que disse sim, tem gente que disse que não. Eu fiz a brincadeira do judiciário anterior, mas aqui está longe de dizer o juiz. São duas leituras muito diferentes, mas muito aceitáveis no sentido. Pacto de casamento que não ocorreu. Resultando prático. Quando a doutrina diverge, o judiciário diverge, é o direito de solucionado. Hoje, a maioria das pessoas se faz pacto, o cartório pergunta. Se não casar isso aqui vale? Ou não vale? Já escreve. Tá bom. E daí o papo é presumido. Está escrito. Está combinado. Então, mesmo a divergência, faz evoluir direcível. O que nós estamos agora escrevendo, para evitar que a gente saiba ou não saiba o que a gente quer. Tudo bem? Mas, para mim, o pacto não produz efeitos. Isso produz precisamente contrato. O pacto com os efeitos de casamento, de contrato de União Estado. Nós divergimos muito nisso. Eu não sei, enfim, se no projeto nós mexemos nisso especificamente. Acho que esqueceram. Seria pode usar o partido se nós esquecermos nisso. Porque o texto do código é... O regime de bens começa por casamento. O pacto só produz efeitos do casamento a correr. Fechado tudo nisso, posso mudar de tema? Mudança de regime de bens. É possível mudar de regime de bens no Brasil? É possível. É possível, por força do artigo 1629, parágrafo 2º do Código. Se vocês estivessem estudados nessa mesma sala, nos anos 90, Tereza, quando era uma orientadora, dizia assim, É possível, depois que eu me case, que eu troco de regime? É a resposta da minha opinião de aposta. Não. Ele teve lá que eu dava duas razões pelas quais ele não admitiu mudança de regime pós-casamento. Duas. Póvis do Vilar, pai do Póvis. A primeira é que ele dizia que, num regime, numa situação social, em que a mulher depende do marido financeiramente, ele poderia literalmente chantagear. Ou você troca de regime onde você passa a forma. E essa é uma forma de opressão masculina sobre as mulheres. E, portanto, não fazia sentido alguma porta para que o marido pressionasse a mulher a trocar de regime. Depois de inscrito, esses anos 20, tá? 20, 20, acelerando. E a segunda razão que o Vilar acordava para não admitir a troca de regime, é que eu podia, com a mulher ou com o meu marido, fazer um clube, trocar de regime para fraudar credores. Daí seria uma forma que a gente não estaria os nossos prejudicando, mas prejudicando em terceiro. muda de regime para fraudar credores. Então, a mudança de regime era proibida na vigência do Código 16. Dizia o Código que o regime é imutável ou irrevogável. Já não lembro mais. Eu dou esse código. Agora, quando se pensou em mudar o Código antes do projeto real pelo Código, existiam outros, vários. Inclusive, o Código das Obligações, como o Filadelo fazer guerra, o Zincononato. Mas um dos anteprojetos contou com a participação do genial Hernando Gomes. Hernando Gomes já era um anteprojeto para mudar o Código 16, já que nem imperava a mudança de regime. Dizendo que a sociedade evoluiu e que a mulher já tinha uma vida econômica independente, mas já eram 60, 50, 60, e que tinha forma de preservar credores para não se enganar. O Código atual entrou literalmente na onda, surfou na ideia do nosso corpo. Então, o regime é mutável. O regime é mutável. É verdade que essa mutabilidade tem alguns requisitos. Um, o pedido tem que ser conjunto. Não é uma ação litigiosa. Tem que haver um consenso. Porque se nós escolhemos um regime para casar, não podemos mudar por ação judicial de um contra o outro. Tem que ser por consenso dos dois que escolheram um, escolher o outro. A primeira coisa. Jurisdição voluntária. Tudo bem? O Tartus propôs essa questão da eficácia do pacto judicial no caso de União Estável e a Rosa não quis criar. E a lei disse que foi uma deliberação de 30 segundos, mas ela acha que foi pela criação do artigo 2653-B. Mas não tem mais isso? Não. Agora então. Agora tem o 1653-B que dá eficácia ao pacto no caso de União Estável. Ah, então pronto. Vai ser resolvido. Vai ser real e eficácia. Se o projeto não é tomado. Claro que por mim as vagas vão passar. Se a gente nasce o próprio pacto. Não é norma de ordem pública. É só uma interpretação da comunidade das vagas. Muito bem. Não é norma de ordem pública. Não é norma de ordem pública. Então eu disse aos senhores. Primeiro, judicial voluntária. Tem que ser de comum acordo. Segundo, que tem que ser judicial. Não pode ser digno de cartório. Simão, mas espera aí. Eu não posso hoje, em 2024, me divorciar no cartório. Eu vou mostrar que a situação é forte. Por que eu tenho que mudar de regime no juiz se eu posso me divorciar no cartório? É porque na época que o código nasceu. Ele judicializou o casamento de vida. Da formação até a instituição. Isso foi um ano. E nós ficamos literalmente com uma liga no meio do caminho. Nós fomos tirando o juiz e tirando o juiz. Era o juiz que quer ter um dião. Ainda. O juiz também se aprovava o projeto. Isso vai ser feito fora de juiz. Mas hoje é judicial, tá? Não adiante a do cartório e falar assim. Eu quero uma escritura pública de mudança e de limpeza. Também eu vou responder. Mas é muito difícil. Porque é judicial. Eu não faço escritura pós-judicial. Só pra ela. Pós é o juiz. Terceira questão. Interessantíssima. A mudança judicial tem que ter uma motivação. Uma indicação e uma razão do que eu quero proporcionar. Em 2003, quando quando eu vim de vigor, é sério. Eu cheguei a fazer, daquele doutor de educação velho, de caralho, que eu já aprendi essa aula de educação de junho. A mudança. E aí, agora que eu tenho que contar com o velho de educação. Eu fiz uma irmã de justificação de evidência. Quando o código de evidência. Quando o código de evidência. Não era justificação. Era decisão de evidência. Autorizando a mudança. Pra ver quais eram as causas. E naquela época, há 21 anos, os juízes eram muito chatos com as causas. E eu explico assim, por exemplo. Essa mudança, eu não autorizo porque a causa que se está trazendo, pra mim não é uma causa justa. Isso mudou tanto. Isso mudou tanto. Que hoje em dia, qualquer causa de seus regiões, desautoriza a mudança. E a mais comum e mais simples. O casal não está se interrompendo nesse regime. Está brigando. Quer outro, está não brigando. Essa é a mais justa, mais adequada e mais óbvia. Mas no passado, tinha gente que exigia que justificasse. Razões de culto subjetivo. Bom, essa questão, o STJ ajudou muito. Ele foi dizendo, a causa do fundo, o motivo do fundo, é dizer que ele está mudando certo. Não precisa dar aqui todos os detalhes do que ele está mudando certo. Eu uma vez, há muitos anos, advogava eu pra um suporte. O senhor não era jovem. Um moço de origem pública. E a moça também era de origem pública. E os dois, eu, naquele lado dele, e a moça, em outro lugar. Então, resolvimos o negócio. Resolvimos. Nós vamos divorciar, vamos divorciar. E eu sempre tive a tendência de conciliação e mediação, mesmo antes de desistir. E eu resolvi o melhor, porque agora é a razão do divórcio. E claramente, eu percebi que o problema dele não era ela. Era que existia uma gestão patrimonial muito distinta. Ela era uma moça mais segura, ela era um rapaz mais gastão. Não, não é próprio. Era uma gestão financeira diferente. E o Chimita, a advogada dela, eu pensei, doutora, nós não vamos deixar de se divorciar. Como não projetar uma pergunta pronta, nós vamos sugerir uma mudança de regimento deles, da comunhão parcial para a separação total. Eles não só aceitaram, como estão casados até hoje. Porque, realmente, a gestão patrimonial dá, às vezes, mais conclusão do que somos nós no casamento. Então, só para mostrar, que nós fizemos a mudança e dissemos, por isso, eles estão brigando com causa do regime. Então, o STJ meio que liberou essa causa. Não precisa ser uma causa com muitos detalhes, mas precisa escrever alguma coisa, tá? Não é assim, quero o que quero. Tem que dar algum detalhe. Então, peraí, ela tem que ser consensual, judicial, motivada. Agora, como é o problema aqui? Em tese, o controle judicial evita o medo do bem de lá, que o marido chantageasse a mulher ou vice-versa. Agora, tem um problema ainda que não resolveu, até agora, o que eu estou falando dos senhores, que é o problema de terceiros, certo? Que a mudança pode ser para fraudar terceiros. Até aqui, eu estou resolvendo os senhores que viram a fantasia, mas falamos nunca. E aí, o artigo 1739, parágrafo segundo, ele adota uma frase, que é a frase mais genial do código atual, que é de família. Quando ele diz que a mudança de regime não prejudica a coisa. a frase não prejudica terceiros, foi profundamente incompreendida pela doutrina brasileira, e principalmente pelos processualistas. Os processualistas. normalmente tiram o sarro dele, já está gravando, quando eu vou tirar. E ele é um pouco de regime material. Quase nada. E que normalmente, quando se der um regime material, é para que o gravemos descalado. o CPC de 2015 veio com uma tese genial com Jota, genial. Já afastada pelo STJ, já afastada pelo STJ, de que para não prejudicar terceiros, eu preciso publicar editais. Olha que coisa moderna. Edital, por isso todo mundo lê. Eu faço dias no edital. Para que eu dê ciência terceiro, se ela mudança no regime. Bom, essa mesma edital, ela é furada no começo, no meio e no fim. Então, vamos começar pelo começo, que ela trata. Se a mudança não prejudica terceiro, se você está escrito no quadril, qual é a diferença entre terceiro e do ano de ciência? Nenhuma. Porque para ele, o regime é digno vale, se ele for criticado. Tudo bem até aqui? Esse é o começo. Por que no meio a publicação ele está furada? Imaginemos que para ele, prejudique. Ele pode impedir o casal de mudar o regime? Não. Porque para ele, está mudança entre os efeitos. Então, não adianta ele saber. E por que no final é mais furada ainda? Se ele entrar no processo e disser, não aceita o jurado dizer, tanto que se for, está mudado o regime. Porque para o senhor, o regime antigo prevalece. Vocês estão entendendo por que é um furado? Não é isso? Estão dizendo, peraí, senhor, não estou entendendo nada. O terceiro pode se opor à mudança de regime? Não. Se o terceiro se opuser? Não. Não. Porque ele está preservado no regime antigo. Ele não tem que ser jurídico em dirigir a mudança. Vamos pensar. Qual é a grande história? que hoje também, a Dra. Daniela, a mulher do Marvado, perguntou sobre a partida. A pergunta mais difícil é essa. Eu estou casado com o comunhão universal. Eu estou devendo para Deus e todo mundo. Vamos dar uma fraude. Que fraude é essa? A fraude é simples. A fraude é simples. A gente se divorcia. Divorcia. Essa era a fraude tradicional. Se divorcia. Eu passo tudo para você. E não sei nada. Quando os criadores vieram a casa do meu patrimônio. Eu sou ex-conjo. Tenho zero. Você está com tudo. Isso é fraude clássica. Se eu estou devendo, eu não posso passar tudo para minha mulher. Posso passar à minha idade. O regime permite. Agora, os advogados, os vari-aligners, lawyers, eles trouxeram a fraude mais interessante. Ao invés de que a fraude é que a fraude é que muda o regime direito. Aí a gente diz assim. Nós estamos brigando. Não há nada. Eu não estou cheio de clínicas. Então, nós vamos chegar para a gente dizer. Para salvar o casamento, vamos mudar o regime. Da comunhão universal e da separação total. Mas, faz um pouquinho só. Essa técnica não funcionava para os nossos criadores. É uma razão muito simples. A mudança produz efeitos daqui para frente. Todo patrimônio adquirido até hoje, continua aqui na lei. É só para um novo patrimônio. Porque a mudança tem efeitos ex-num. Daqui para frente. A mudança retroage. Não! A mudança retroage. Então, como retroage? Se a gente escolher um regime, eu não posso voltar atrás do trem. O STJ está na cabeça. Não pode voltar atrás do trem. É daqui para frente. Então, toda estratégia fraudatória de mudar da comunhão e da separação caiu em terra. E, até aquele momento, o que era dos dois continuou? Dos dois. Então, entende a lógica disso? O STJ está na parte dela. A separar a mudança. Efeitos daqui para frente. Não, parece que funciona muito bom. Então, daí eles deram uma situação do solutório. Eles são criativos. São criativos. Ah, então eu vou fazer o seguinte. Vamos mudar de regime. Tudo bem. Os efeitos daqui para frente, todos fora. Agora nós tivemos na plataforma do Código. Queremos efeitos ex-tung. Eu disse. Eu disse. Se a lei mudar é admitido, não há nenhum problema. Está na lei. Porque não deve fazer isso O por O. É fora da lei. Pronto. Sabe o que votou por essa regra? Eu não há. Pergunte a todo mundo. Porque os efeitos são ex-tung. É daqui para frente. Não é um law firm. Não sei se vocês vão se chamar. Agora eu vejo aqui. Como é que eu faço com uma law firm? Law firm. Então, as law firmas são ex-tung. Já que o efeito é ex-tung. Não dá para falar que é ex-tung. Gritaram, choraram, espelharam. É ex-tung, quer ex-tung, quer ex-tung. Sabe o que nós vamos fazer, doutor? Eu vou lhe contar para a senhora qual foi a solução genial. E agora com o gênero para o jovem. Já que nós não poderemos pedir a equipe para o ativo. Para o marido que está assinado, a mulher com tudo, e frotar aos credores. Porque a lei diz que não prejudica que a gesta escrita. O fórdice viu? Vamos ver o seguinte. Nós lutamos de regime. E fazemos uma partilha dos dedos. Quando é que ocorre a partilha normalmente? Quando alguém morre, partilham seus bens e enfermeiros. Ou quando alguém se divorcia, partilham seus bens e seus escondos. Não, não. Nós queremos continuar casados com bens partilhados. Casados com bens partilhados. Isso é clima de honra. Isso é clima de honra. Isso é clima de homicídio. Tem mais dois atrocínios e isso não tem liberado. É clima de homicídio. Porque não pode estar casado com bens partilhados. Só que... Ah, o nosso pai é lá e não ganharam a gente. Então, isso é o seguinte. É uma orientação do STJ. Que é muito interessante. Se eu troco de regime de bens, a mudança é daqui para frente. Não queira pagar tudo, fazer conta de tudo. Não, isso não dá. Mas, o casal pode fazer uma partilha. Partilha quer dizer o quê, senhores? Tudo meio a meio e o sexo é uma forma de partilha. Mas, a partilha não é necessariamente assim, tudo meio a meio. Eu posso falar, a casa da rua A com A, a casa da rua B com B. Isso é uma partilha. Então, a partilha foi admitida pela STJ. Onde está a fraude, doutora? Na mudança ou na partilha? Claro que só pode ser a partilha. Porque a mudança não prejudica a terceira. Como é claro isso? Nunca! Miguel Rearco, Quatro Castro, Pobres e Consumo Imaginário. E nós vamos fazer partilha aqui. Era uma mudança ex-nuke para evitar a briga do casal. Para evitar conflito do casal. Ex-nuke. Agora, o Justiário Brasileiro, a gente é partilha. Então, onde é que está a fraude, se houver? Não é na mudança. É na partilha. Lemos que o divórcio falou, lembra? Divorceu, não está tudo para ela, não está sem nada. Agora, eu tenho que se divorciar. É um grupo de regime passando para ela. A fraude se ocorrer não está na mudança. Está na partilha. Está bem claro isso? A mudança não fraude a vida. O que ela lhe diz? É salvados os direitos de terceira. Não por causa grátis. Eu sou o credor do João, que é casado com a Maria. Comunhão universal, com a minha mãe. Tudo nos dois. O João fala assim, Maria querida, estou cheio de quiritas. Lá, um banco, um banco só. Um banco não. Vamos resolver assim? Vamos mudar o regime da separação total de bens? A Maria fala, estou embora. Só que ainda assim não resolveu. Porque os bens até agora de quinto são os dois. E vamos fazer uma partilha, transferindo tudo para você e eu, sem nada? Claramente, para fraudar o credor que é o banco de daluco. A Maria disse, bom, para mim é ótimo. Ele só tinha metade e corretinho todo. Vocês mudam o regime de comunhão universal para a separação total de bens. Efeitos ex-nuke. E fralto no banco, na partilha, passando tudo para Maria. Primeiro detalhe. Se a mudança não prejudica terceiros, essa partilha fraudulenta não vai prejudicar o dono e tal, o credor do João. Tudo bem até aqui? Mas fala que coisa bonitinha. Vamos ver como é que o senhor saiu dessa. Vamos ver se o senhor está ouvindo de primeira onda. Essa pergunta vai agora fazer o ponto de daluco. Doutora, vamos ver a senhora. Essa partilha, essa mudança de pedidos, deixa eu passar aqui. Ela, seguindo o ponto de daluco. Eu fiz para fraudar o banco de daluco. Passei tudo na partilha da Maria. Essa é uma das indigentes. É existente ou inexistente? Existente. Primeiro quando não é. Ela é válida ou ela é inválida? A mudança é indigente. E ela é ineficaz em que termos? Não. Ela é ineficaz. Para todos ou só para o terceiro de idade? Então, olha que coisa linda que eu já me vi. A mudança é existente, que não tem partes ou género ou nada. A mudança é válida, só que ela é relativamente ineficaz. Não é totalmente. Porque, por exemplo, para o banco brasileiro, a mudança é válida e eficaz. Para o tiozinho da venda da esquina, ela é válida e eficaz. Para o Itaú, ela é válida, mas ineficaz. Então, imaginemos que o senhor seja o advogado para o Itaú, um talento judicial. E cumpre um judicial ordem do CPC, a ordem idiota, para publicar o Itaú. A pessoa é jurídica do Itaú. O seu João vai fraudar o banco. O senhor pega uma petição, entra no processo assim. Eu não quero a mudança. O senhor vai fraudar o banco. 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 Por quê? Por quê? Por que? Quando o Itaú propuser a ação, presta atenção agora, para cobrar o seu João, que é esse aqui, penhorar bens do seu João, tudo bem? Não tem nada. Ele partilhou, passou para a Dona Maria. Para o banco, continuou como se ele fosse por uma metade. Para o banco Itaú, e só para o banco Itaú, ele é dono da metade. Sabe por que o banco não pode socorrer a mudança? Se o banco socorrer essa mudança, para ele, para a Dona Maria, que querem um regime novo, o banco diz não. Mas o que o banco tem a ver com isso? Eu quero trocar de regime? É claro que o regime vai ser trocado com a posição que não está ruim. Está bem claro nisso. Por que a regra digital importa? Porque o banco não pode entrar no processo e dizer assim. Não quero. Até quando o senhor goberta, ele diz assim. Bom, mas o banco pode entrar e dizer assim. Juiz, decrete a cobrança do seu João, João Maria, mas ressalva os meus direitos. Isto é muito inútil. Porque na hora que o banco entra com a cobrança, o juiz vai dizer. O banco está não valendo, não valendo, não valendo, não valendo, não valendo, não valendo. Logo, está bem claro, quer dizer, o criador não pode dirigir a mudança. O que você sabe? O que acontece agora? Olha a coisa do meu lado. Agora, também, o CPC exige conjuntos certidões negativas de dívida. Não, não valeu, pessoal. Se eu tiver dívida, eu posso mudar de regime? Não, vamos pensar aqui. Uma coisa assim. Bastante direita. Eu estou casado com o problema universal. Eu falo, querida, eu quero a partir de agora a separação total de meses. A separação total de meses. Eu falo, eu também quero. Eu quero dar essa mudança universal. Então, eu tenho dívidas. DPCS, tal, tal, tal. Então, vamos pedir para o juiz para mudar daqui para frente. Sem partida e sem nada. O Júnior diz assim, como o senhor deve para o INSS, eu não posso mudar de regime de dívida? O que o senhor deve para o INSS? Qual é a relação de mudar de regime e prejudicar a indívida? Eu só quero mudar. Eu quero mudar daqui para frente. Se eu vou dar um carro, isso já é meu. E se ela comprar um quadro, isso já é meu. Vocês estão percebendo como ter credores é idiota, pena, porque os credores não são prejudicados? E os credores não podem pedir mudança? Nenhum juiz. E além do CPC, em 2015, tem isso. O CPC ferrou com a mudança. Ele está a entender que a mudança é só para pessoas que não tenham dívidas. Meus amigos, quando alguém se casa, alguém junto com a unidade que não está podendo se casar. Deixa eu procurar uma coisa. Olha como o sistema fecha. Até 177, o regime melhor é de comunhão universal. Porque a questão é meu. Então, vamos me casar no cartório hoje. Fala o pacto. Comunhão universal. Daí, vamos lá. Daí, vamos lá. Daí, vamos lá. Daí, vamos lá. Junta que a sentidão negativa que o senhor não deve para saber se o senhor não está faltando credores para o casamento. E quem faz isso? Por quê? Porque não pode. O casamento não pode ser obstável porque eu tenho dívidas. E como é que a mudança de regime pode ser obstável porque eu tenho dívidas? Não há relação com uma coisa ou outra. O credor está preservado e eu posso me casar. O credor está preservado e eu posso mudar de regime. Está bem claro nisso. Eu não consigo explicar como é que alguém, para mudar de regime, precisa provar que ele tem dívida. É muito maluco isso. Qual é a relação com que ele tem uma dívida fiscal e mudar de regime? Nenhuma. Mas nós tivemos essa maluquice. Porque o CPC não entendeu nada disso. Dito isto, nós temos algumas notas sobre essa mudança de regime. Primeiro, a grande nota que se fazia até 1º de fevereiro de 2024 era se os maiores de 70 anos podiam ou não trocar o regime. Antes, o Supremo dizia que era faculatino, admitia essa mudança em duas hipóteses dos maiores de 70. Uma, se ele pedisse que reconhecesse a inconstitucionalidade do artigo de aceitação dictatória. Ou seja, se é inconstitucional, eu posso trocar o regime. Pouca gente fazia isso. A maioria fazia uma prova de que tinha uma união estável pré-casamento, que já colhia com outra pessoa. E que, portanto, o que eles estavam fazendo no fundo não era fraude de ninguém. Era só casar depois de ter tudo junto, tá? Era chamada pré-prova, prova da pré-vionão-estado. Pra afastar o regime. Então, o suíte falava assim, eu sou se não quero de casar. 70 anos. Qual é a indicação do meu esposo? Também 70. Então, os meninos estavam juntos a 30 anos. Faz sentido separação dictatória? Não, mas o cartão vai embora. Ou vocês tentam tirar a causa antes, ou o caso é positivo no regime. E dá na certa. Casar com separação dictatória é provável que ele não estava longeva, filhos, patrimônio. E o juiz mudava o regime, que entendia que era um estado prévia, afastava a causa da separação dictatória. Menor de 16 anos, sim. Com 16 anos completos. Se casa, os pais não autorizam, o juiz impõe separação dictatória. Completa o 18. Ótimo, não está dirigido. Porque a causa da separação dictatória era a menoridade, certo? Ao 18, eles não tem mais a causa. Mas só cuidado. Tem que ir ao judiciário e trocar. Não é de troca automaticamente. Você pede para fazer a separação dictatória depois do 18. Pela capacidade de pronunciar. Um dos casos que gerou grande dúvida com relação à mudança de regime, diz respeito ao artigo 977 do atual Código Civil, que é o das sociedades entre cônjuges. Porque o artigo 977 do atual Código Civil, ele proíbe as sociedades entre cônjuges. Se casados pelos regimes de separação obrigatória ou de comunhão universal. Ele proíbe. Essa proibição não existia no Código 16. Não existia. Ou seja, qualquer que fosse o regime, eu podia cumprir em sociedade do teu cônjuge. Tanto é verdade, que antes do sistema de emitir a sociedade unipessoal, ou aquela forma de que ele é, ele é, ele é ele. Muitos cônjuges casados pelo Código Civil tinham sociedade em que o marido tinha 99 e a mulher era 1. E o que aconteceu, doutor, quando entrou o Código Civil, os cônjuges casados por comunhão universal eram desesperados. Por que desesperados? Porque estava quinta, quarenta anos na sociedade conjugal e empresária. Falou do tempo. Eles eram sócios e casados. E, de repente, o Código diz que é proibido a sociedade de se casar por comunhão universal. Então, muitas pessoas mudaram de regime com medo das suas sociedades empresárias se tornarem sociedades irretulares. Um problema patrimonial. Agora, aqui o advogado fala uma coisa e o professor fala outra. Como professor, eu posso afirmar os senhores que isso era o significado de um erro. Porque as sociedades foram constituídas numa época em que não havia permissão, certo? Elas não podem ser contaminadas por uma lei posterior. Algo que nasceu válido, não pode ser válido por lei posterior. E o Departamento de Registro do Arco de Comércio disse isso. As sociedades são válidas e permanecem em casa. Mas, como a advogada dizia, dar um juiz no saber isso ou no entender isso é melhor mudar o regime ou sair da sociedade. Isso é uma cautela de advogado. Mas, no direito civil, as sociedades permaneciam hígidas, ou seja, personalizadas. E o Departamento de Registro do Arco do Comércio, no parecer 125, de 2013, disse, as sociedades conseguem personalizadas. Mas, daí, senhores, até provar todo o sinistro do Brasil, que ele tem razão ou não tem razão, eu reconciliava a lutar o regime, que ele dá conclusão prática. Mas, pelo bom direito civil, as sociedades não perderam a personalidade da luta. Agora, as novas já não foram construídas, por conta da administração de 1917. O mestre de todos nós, o professor Miguel Reale, naquela coletânea de artigos que ele publicou no estado de São Paulo, muito longo de 2003, pelo Código de Comércio de Efeitos, ele assumiu que o Código de Real tinha dois problemas, e que ele precisava de ser resolvido. Só dois. Um, era a luta contra o domínio de 2%, que o próprio professor Reale reconheceu que gerava luta contra o domínio. Que 2% é uma luta ridícula. E a outra, esse é o artigo lá do 77, que ele dizia, erramos ao limitar a sociedade de cúmulos e a acesso contra o domínio universal. O que o senhor acha que o Código proibiu a sociedade de cúmulos casados por comunhão universal? É mais ou menos isso. No fundo, o Código proibiu o que entendia. Se meu patrimônio é dele e o dela é meu, não havia dois patrimônios dos sócios. Era um patrimônio só igualmente dos dois. Como se houvesse um único patrimônio de dois sócios. Mas, na verdade, isso é a prova do erro que nós estamos mudando. É assim. Tem coisas que, o ponto da aula 20 anos depois, é que não é prefeito falar assim. Está certo ou errado. 20 anos depois, as correntes se firmaram. Hoje, ninguém defende esse artigo no 77. Não tem um autor, a nossa, que é um artigo maravilhoso. Aliás, não tem um autor que defende a multa de condomínio em 2013. Se vocês olharem o artigo que eu publiquei, com os dados do CECOB, no ano seguinte ao CECOB, o Inácio do Rio de Janeiro explodiu a grande redução de se ajusta. Mas 2% de multa é tão baixo e tão baixo, que não vale a pena o combustível para voltar para casa, pegar o boleto para pagar o boleto. O melhor parte do mundo é o seguinte. Nós voltamos para 10 anos, filho? Veja lá, 1, 3, 3, 6, se o 3, 3, 6 voltou para 10%. Porque na lei do CECOB, a 4, 5, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10. Ela pode ser que a multa pode ser de 10 a 20, por escolha da conexão. O código passou para 2, né? Então ele fez um teto máximo de 2. que inclui isso tudo sobre... qual foi a última? Ah, se saem de todos, que também foi um motivo para a mudança de regime de Deus. 10%. 10 é o que todo mundo acha justo. 20 era excessivo. Até 10%. É, é que 20 era excessivo. 2 é ridículo. Então ele tem 22, que provavelmente foi um 10. Aliás, eu verificamos, se passar pelo contrato de descrição, o caso geral do Brasil vai estar 5 anos. O que é um avanço social enorme. É tudo? Não. No geral. Tem casos especiais enormes. Ou um gaudinho que ia para tudo. Daquilo. Engenharia que eu não sou a gente. Se não você chamou o Brasil de católico, foi claro que não. Que a vida e a sociedade estão iguais. As pessoas estão iguais. Bom, vamos seguir aqui com uma coisa. Então, dito isto, dito isto, eu queria trabalhar ainda... O senhor dizia que eu não entendi ainda da regra de cada regime, porque eu estou na regra geral dos regimes. Eu queria trabalhar com isso hoje, então, a questão da autórma chamada conjugal, coxória para a mulher e marital para o marido. Artigo 1647 do Código Civil. 1647 do Código Civil. O Código diz que certos atos para serem praticados são da autorização outorga, outorga... Aliás, autorização, outorga, vênia, em todos os valores. É a taxa de vênia do outro corpo. Mas o próprio capítulo do artigo 1647, que fala da vênia conjugal, ele diz que a vênia, a outorga, não é necessária se o regime de bens for de separação absoluta. É escrito. Portanto, nós temos a regra e uma única exceção. Regra. Os cônjuges, para praticarem certos atos, precisam da autorização outorga. Exceção. Regime de separação absoluta. Então, vamos começar falando do que é exceção, e depois trabalhar a regra. Repare. O Código diz que, num regime de separação absoluta, é um termo que ele usa aqui, cada um pode praticar qualquer árduo sem pedir uma autorização por outro. Há uma ampla autonomia na prática dos atos. Separação absoluta. Que regime é esse de separação absoluta? É aquele que nasce do pacto de hoje no céu, e que a gente vai ao tabernáculo de notas, e faz um pacto. Quer dizer, o que é meu é meu, quer ser o seu. É aquela separação clássica. Sabe, nos dois ciclos patrimoniais que não tem nenhuma, eles não se tangenciam, que o que é meu é meu, o que é dele é dele, o que é dela é dela, não há. Não há, não há, não há, não há convergência patrimonial. A separação absoluta é a característica total, que nasce do pacto. Simão, e se for separação obrigatória? Eu aplico essa regra que não precisa de autorização ou precisa de autorização? Eu vou responder para os senhores hoje. Sim, não é essa a regra, a regra, a separação obrigatória está uma regra, não da exceção. Porque a separação obrigatória não é absoluta. Mas, para mostrar isso, é um porquê do que o pessoal estava na hora que vem, muita calma. É um dos temas mais bonitos que a suposta 377. Não dá para começar agora. Mas, acredite. A separação absoluta, que diz que isso é autórica, é a do pacto. Não é da lei. Não é do artigo negativo. Então, a regra é muito detalhada. Então, doutora, caso por qualquer regime, menos a separação absoluta do pacto, seja autórica. Qual é a consequência da ausência de autórica? É a lei que precisa. Podia ser resistência, invalidade ou ineficácia. Esta é a lei. É o 649, está com todas as leis. Qual é a consequência? Anulabilidade do negócio jurídico. Anulável o negócio jurídico sem autórico. Está lá. Isso aqui não é que eu estou... Eu queria que eu estiver anulável. Não é justo. Se ele é anulável, eu estou no campo da anulabilidade, certo? Eu tenho que ter prazo para isso. Porque o mundo não se convalida, o anulado se convalida. E o próprio dispositivo traz prazo. No prazo de dois anos. Então, ele é anulado, o 649, no prazo de dois anos. Só que, o início do prazo pode ser longíssimo. Porque o prazo é de dois anos, no momento em que cessa a sociedade crujual. Ou seja, do divórcio ou da morte. Não é do anulado que começa os dois anos no anulado. É do divórcio ou da morte. Ou seja, senhores. O marido afiança uma alocação. Sem autórica da mulher. O 6473. Aquela fiança é anulado. Em dois anos, não dá pra ficar assim, tudo bem? Você ficar casado 15 anos e divorciado, é 15 mais 2. 15 anos e morrer, é 15 mais 2 por cerveja. Está bem claro isso? Os dois anos não se cumpram no ato anulado. Mas no fim da sociedade cultural. Que pode ser um prazo longíssimo. Quem pode anular? Claro que não é aquele que assinou sem autórica. É aquele que não deu autórica. Porque se não, eu assino. E a mulher não? Eu nem fico quando eu adoro porque minha mulher não assinou. Quem anula é o cônjuge não anulente de perder pelo índio. Ou os seus herdeiros. Ou os seus herdeiros. Agora. Em relação a que hoje eu fui postado exatamente com um caso desse. Mas vamos no caso concreto. Quem invalida é o cônjuge não anuliu. O que anuliu não pode invalidar o que ele praticou sem autórica do outro. Isso é tão incrível. Isso é tão incrível. Isso é tão incrível. É tão incrível na própria própria própria. Gosto de me perguntar. Mas Simão. O cônjuge. Para anular esse A. Ele deveria ter anulido não anulido. Precisa provar algum tipo de prejuízo. Além de uma a prejuízo. Então por exemplo. Também. O caso do caso concreto da fiança. Tem a 11 em que se a fúmula 335 tem aquele erro de redação. Ou a 335 é para as benfeitorias hein. Do STJ. Veja aí. Põe aí. Fiança. Não, não. Essa é das benfeitorias. Eu errei. Põe aí fiança. autorização com os versos mulais, porque eu sou muito ideal, entendeu? Então, aí vem uma pergunta aos senhores, que é a seguinte. A mulher não autorizou o marido a fiançar, mas ele a fiançou. Ela entra com uma ação dizendo, ela descobre que ela é citada em casa, para o meu marido a fiançou e com a autóntica, e no risco de perdemente. Ela entra com uma terceira e vai dizer assim, eu quero, atenção ao pedido que ela vai fazer, outra vez os senhores chegam onde eu quero chegar. Eu quero, alternativa 1, que como meu marido assinou sem a autóntica, que só ele perca a metade dele no patrimônio, que é o final do auxílio, ou ela vai pedir para o juiz dizer que a fiança não vale em nenhum. e não perca o meio, nem ele que assinou sem ela, e nem ela não perca a distância. Como eu pedi, é de invalidade parcial da garantia, ou total. Ou seja, como isso significa coisa, ela vai pedir, o juiz pode pegar o meio que a senhora não pega o meu, ou não pega a dívida em mim. O que vocês acham aí? Ó, tem o maior entendimento, sabe o que tá? Maior entendimento, exatamente o que eu disse. Isso é uma pergunta. A pergunta demorou para conseguir chegar a uma conclusão, porque eu não conheço a vida geral. Oi? Aqui não. Aqui não. Ó, deixa eu contar um caso concreto. Eu afianço a locação e minha esposa não. O Criador vai em preocupação contra mim em cima. Tudo bem? Porque eu sou o Criador. E o Criador vai em melhor uma casa que era de todo o pai dela, entre o meu parcial e o meu pai. Essa é só dela. Só dela. Portanto, o Criador, aliás. Só do meu. Vamos pensar. Eu sou o Criador. Tem uma casa que eu amei do meu pai. O Criador ele tá me cobrando. E tem uma casa que ela não tem parte. Ou seja, tecnicamente não afetou nada a vida dela. Ela nem é Criadora. Ela nem tornou o povo passivo. E o que vai perder é o bem meu. Ela pode mesmo assim reclamar dessa criança? E dizer como eu nasci bem essa criança no barco? Acho que o Criador tem uma condição de mim. Não, não é. Pode ser. Mas não é esse o problema. Pode ser. O problema aqui é o seguinte. Não é o que se perde. É que uma pena haverá sempre o problema de novo. Não importa se o bem é só meu. Se o bem reino do que vem. Senhores, guardem isso na cabeça. O sistema de outorgas é um freio à prática de homens jurídicos. Por um dos outros em relação ao outro. O problema não é que ele tá perdendo também. É que um outro vai perder. E aqui o Benji tá falando. Não precisa ser assim. Eu vou perder o que é de outro. O debate não é esse. Se ela não assinou. É claro que ela não vai perder. Porque ela não assinou. Quer dizer. Como é que a gente vai dizer? A senhora é o que? É uma estranha e vai perder. Não é esse o problema. O que a lei protege aqui é a família. Então, senhores. a mulher descobre que o marido assinou a fiança e que ele vai perder uma casa e vai fazer filho. Só o bem. Que ela nem tem participação. Ela pode indivinar e dizer. A fiança é anulada. A fiança é anulada. Aqui não é uma questão de proteger os seus bens. Está bem claro. As pessoas não entendem isso. É proteger os bens da família. Ainda se o bem só tem. Ainda que ela não perca nada patrimonialmente. Ainda que não saia o real da conta. É uma proteção de um ato impensável. E por que ela entra nessa proteção? Porque ela lê certos atos como graves. E ela não quer que você pratique sem consultar o outro. Ainda que o prejuízo patrimonial, você responde àquele que assinou. Não é esse o problema. O problema é falar assim. Quem perde. Você ou eu. Perdemos como família. É isso que a gente nunca entende. Eu vou dar só um exemplo simples. O código seguiu, porém, que pessoa casada. Dore um bem a sua amante. Porém. Dessa pessoa que eu estou até aí. Vamos. Vamos pensar aqui em nós. Eu sou casado. Mas eu tenho uma grande herança que eu recebo de família. Que é só minha. Não é dela. E eu não posso voar para minha amante. Que é só meu. Eu não estou prejudicando. Como é que eu estou tirando minha ação. Eu não estou prejudicando minha família. Como é que eu estou tirando minha ação. Roubando um outro. É uma proteção do núcleo do patrimonial. É por isso que a fiança era um mágoa como.